Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento, toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer Quero provar pra você que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Eu sei que é de mim que você gosta Quem é quem roubou você de mim? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é quem roubou você de mim? Quem é quem roubou você de mim? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Só pra lhe ter um pouquinho E que eu vou se apoiar pra cama Então vai ser muito bom E aí